Fica mais um pouco aqui Desce só por aqui, comigo você só quer dormir Fala que me ama, quando está na cama, não acredito em ti Não quero viver mais assim, tenho que saber o que tu queres de mim Não quero só que ama, quero que me ama, fala a verdade para mim Eu não quero ser só o teu amante, eu quero viver com você para sempre Te quero para mim, alma e pensamento Fico mais na minha cama, você só fala que me ama Chega lá a hora de provar Fique e não me deixes aqui sozinho Apera de qualquer caminho Sem saber por onde andar Fica mais um pouco aqui Passa mais um tempo comigo Você anda sempre a fugir E eu não mereço esse castigo Você aparece só por aqui Comigo você só quer dormir Fala que me ama, quando está na cama, não acredito em ti Fico mais um pouco mais Fico mais na minha cama Fica, fica um pouco mais na minha cama Você só fala que me ama Chega lá a hora de provar Fico e fico e não me deixes sozinho Apera de qualquer caminho Sem saber por onde andar Apera de qualquer caminho Obrigado.